Também na época que eu trabalhei em casa de família, eu comecei a voltar, a pensar em voltar. Depois de uns 4 anos de fora, uns 4, 5 anos, eu decidi voltar a estudar. Ah, sim, legal. É, teve uma história triste no meio disso aí. É mesmo? Conta pra nós. O que que aconteceu? Na época, assim, com 15 anos, eu fui embora da casa da minha mãe. E eu fui morar com meu pai. Nós tivemos uma briga muito séria. Minha mãe muito séria, foi muito triste. E aí eu fui morar com o meu pai. Na época, você imagina, eu tô com 42 anos, eu acho que isso foi, era de 96, não sei, alguma coisa assim. Não lembro muito as datas, mas assim. Nessa época, eu pedi pra papai assinar, porque precisava, porque eu era de menor. Eu tinha 15, 16 anos já nessa época. Foi uma fase que eu tava, é muito conflituosa essa fase, né, de adolescência. É, com si próprio já é muito... E eu já era gay assumido. Ah, sim, você já tinha, a gente tinha chegado nessa etapa, mas já... Então já foi nesse período aí. Foi, com 15 anos eu me assumi, né. Mas isso teve correlação com a questão da sua mãe? De você ter saído de casa? Teve, muitas situações, tem tudo a ver, né, assim. Aí, nessa época, meu pai falou que não ia assinar pra eu estudar, porque ele falou que se dependesse de viado, de ter um filho viado na escola e ele ter que assinar, ele não iria assinar. Nossa! Foi, foi muito triste nessa época. Triste. E aí eu cheguei pra minha mãe pra pedir também, e ela falou que se o meu pai não tinha feito nada por mim, que ele fizesse pelo menos isso. E aí eu não tive como voltar pra escola. Nossa! Foi. Isso é complicado. Muito. E só que eu sou muito, assim, eu choro, fico triste, mas assim, nessa dor eu já tento pensar em outra coisa. Eu tento pensar no que que eu vou fazer. Sim, sim. E nisso, em frente à casa do meu pai, ali na... ali no... na Travessa Silvares. Ah, sim, sim. Por ali atrás. Sim, ali por pé. Ali, o que que aconteceu? Eu simplesmente, morando com o papai, na frente da casa dele morava uma mulher, o nome dela é a Delícia. Ah, legal. É, Delícia. A gente chamava ela de Delícia, né? Aham. E aí, eu comecei a trabalhar com ela nesse meio tempo. A minha madraça teve um filho, que é o meu irmão Eduardo, que também mora no bairro Vitória, que hoje é formado em Educação Física. Ah, sim, sim. E aí, nessa época, eu pedi a ela pra ela assinar pra mim, pra eu voltar pra escola. Foi inteligente, hein? Só que ela não sabia ler e escrever. É? Nossa, você tava sem sorte, então, hein? Tava muito inteligente, mas também muita falta de sorte. Mas sabe o que que aconteceu? Foi legal, porque eu disse pra ela o seguinte, se eu te ensinar a ler e escrever, você assina pra mim? Nossa, é verdade? Aí eu perguntei, sim. Aí ela falou que assinava. E mamãe, mamãe, assim, ela me educou, assim, ela me alfabetizou muito novo. Eu acho que com os dois aninhos, eu já conseguia reconhecer as letrinhas. Então, na época, eu só tinha isso como referência. Ah, então eu fiz um buraquinho no papel e colocava em cima das reportagens, em cima da letrinha e apresentava a letra pra ela. Ah, sim. Começamos a fazer um trabalho de alfabetização mesmo, muito legal. Aí ela incentivei, ela também estudar. Nisso você tinha quantos anos, mais ou menos? Dezesseis. Nossa, com dezesseis anos, muito bacana essa atitude, muito bom. E aí ela foi, aí ela se inscreveu na escola, se matriculou também. Ó. Que era numa escola, era aqui no, como é que era o nome? Tinha uma escola perto do mercado ali. Ah, muito tempo. Eu esqueci, é muito tempo. Eu já não lembro. É uma escola ali perto. Ela assinou até, rapaz. E aí eu peguei, aí ela começou a estudar. E eu falei bem assim, bom, aí chegou o dia dela ir assinar pra mim. Só que quando ela foi assinar, ela ainda tinha uma certa dificuldade. Dificuldade de assinar. Mas eu botei minha mão em cima da mão dela, e aí a gente assinou, e eu voltei pra escola por causa disso. Que legal. Isso assim, depois de um tempo, isso machucou muito, assim, meu pai. Ah, sim. Machucou muito. Porque você conseguiu, de fato, a entrada pra estudar, e aí ele tinha esse pensamento, esse receio de que, ah, ele vai tá lá e o pessoal vai falar coisa dele. É, eu penso que, assim, os pais, nessas questões, eles tentam muito proteger o filho. Às vezes não é por preconceito, às vezes é por não entender. Ainda mais se você imagina naquela época. Hoje a gente fala um pouco mais abertamente. Mas naquela época, não. Era muito bem complexo. O meu pai também tinha uma educação também muito, né, muito... Limitada, né? Limitada, então, assim... E aí, depois de alguns anos, ele me pediu perdão por isso. Chorou muito, a gente chorou muito no Natal. Afinal de 좀. E aí, depois de alguns anos, ele vai...